Olá meus amigos e minhas amigas, estamos aqui gente, fazendo aqui uma laje, ok? E agora chega a hora da gente quebrar isso aqui, ó. Aqui é uma viga, ó. Aqui é uma... é uma viga não, aqui é uma ferragem morta que eu vou pôr essa ferragem aqui pra segurar a laje, ó. Aqui que vai uma escada e eu vou ter que quebrar esse vão aqui, ó, pra poder encaixar esses ferros pra essa laje ficar segura. O rapaz vai mostrar um pouco aí da laje aí, ó. Olha, 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 o que nós estamos fazendo aí, ó, é esse ferro vai embutido nessa viga morta aí, ó, e ele vai vindo lá pra cá pra segurar esse vão de laje que é solto, ó, beleza, ó. Ele vai mostrar ali, ó, já tem um vídeo, ó, esse canto aí, ó, ele é um canto solto, ok? E agora gente, nós vamos quebrar isso aqui, ó, nós vamos quebrar isso aqui, legal, vamos ter que quebrar essa parte aqui, ó, pra esse ferro aqui, ó. Esse ferro aqui tem que encaixar aqui na laje e eu, ó, gente, trouxe pra me ajudar aqui, ó, esse rompedor aqui, ó, rompedor muito legal. Olha só, é uma marca, a marca Henry, gente, uma marca alemã, gente, muito boa. O modelo dela, gente, nós vamos ver aqui, ó, é TEHD 1027, 1027, né? Henry, gente, muito boa, 220, maravilha, gente. Se caso vocês quiserem adquirir uma dessa, é só entrar aí no site da Henry, vou deixar o site da Henry na descrição dos meus vídeos, aí vocês veem lá, uma máquina legal, uma marca de 10kg. Lembrando, gente, isso aqui é pra fazer pequenos reparos. Se você for quebrar uma viga de uma hora, duas, três, o dia todinho, isso aqui não aguenta o dia todinho, não. Ok, ok? Se você tiver um concreto muito forte, você tem que alugar um de 16kg. Esse aqui trabalha bastante, mas não é pra trabalhar o dia todinho nele, tá bom? Segundo, eu tenho as informações, porque se você, ele até aguenta, mas judia muito da máquina, ok? Isso aqui depende muito do cuidado que você tem, porque você tem por muito tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O menino parece que é bom, gente. Olha só. Isso aqui é só o começo, hein? Agora nós vamos ter que trabalhar isso aqui tudinho aqui, ó. 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 Olha só aqui, ó. Maravilha, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Aqui agora é só a porta lá em cima amarrar as espéras, limpar aqui, gente. E está tudo legal. Foi rapidinho. Acompanha aí mais um trabalho que eu fiz com a máquina aí. Vamos ver como é bom. Beleza? Vamos ver a potência da máquina aqui. Vamos ver se ela é boa mesmo. Ok? Vamos lá. 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 Vamos lá.